Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Ratera da Vida. O vídeo de agora é um FD, né? Um Ficção em Debate. Episódio número 7 de Kaku Shigoto. Esse episódio foi interessante. Ele tá na metade do anime e ele introduziu um personagem novo. Que não é um personagem. E é um personagem. Que é o cachorro da família. E meio que complementa um pouco a relação ali da Rime com o afeto que ela não pode transmitir, que ela não pode cuidar dos outros. Ela tá nessa fase da adolescência, da infância, onde ela quer descobrir o que é cuidar de alguém. Ou ter uma responsabilidade. E daí o Kakushi dá um cachorro pra ela. Quer dizer, inicialmente ele deseja dar um cachorro. Ele tenta dar um cachorro. E não dá muito certo. Dessa vez tem imagem. Meu artigo ainda não tá pronto. Aí eu passo as imagens, primeiramente, e comento um pouco sobre isso. Depois eu faço aquele esquema que eu faço de passar no episódio mesmo. E debatendo os momentos. Mas acho que o central desse episódio aqui é a relação de transferência de maturidade. onde o adulto transfere certos rudimentos da vida adulta para as crianças ou para as pessoas que têm que amadurecer. E uma dessas coisas é cuidar do outro, né? Transpor pra uma outra geração ou transpor pra uma pessoa as habilidades que você tem, a experiência que você tem, as qualidades, os defeitos. Principalmente as qualidades. Mas ensinar os outros a, de fato, serem umas pessoas mais enquadradas num parâmetro social ou nos parâmetros em geral. No caso, quando você é um pai, você faz isso com as suas filhas. Ou com a filha, no caso. Quando você é um autor de mangá, você faz isso com os assistentes. O que é um outro paradigma do episódio. Bem, como vocês podem ver, tem poucos slides. Mas continuando aqui. Então, vou passar no episódio, aí eu vou debatendo. Esse é o tema central mesmo. É transferência de experiência, transferência de conhecimento, de expertise, de especialidades e também de responsabilidades. Mas é mais ou menos o tema geral central do episódio. Eu vou na tela aqui, debatendo com vocês. Esse episódio é constituído de dois atos principais. E já vai direto na Rime querendo um cachorro. Querendo porque ela tá afim de ter alguém ou alguma coisa pra que ela possa cuidar. Ela pede pro pai. O pai não vê problema nenhum. O Kakoshi não vê problema nenhum. Mas aí ele entra naqueles esquemas. Que são as piadas do episódio. Se eu tiver um cachorro, eu tenho que ter as regras. E essas regras aqui são muito legais. Só que tá em japonês. E eu não sei quais são os 10 mandamentos. Infelizmente o Fonso Bernau traduziu. Mas tudo bem. Ainda em frente. Tem alguns dilemas aqui nesse episódio. Como todos os assistentes dele adoram um cachorro. Isso é legal. Bem legal. Tem o dilema de ele se tornar famoso no bairro por passear o cachorro. Que tem até com a professora aqui. E aqui é das regras. Das regras, se você tiver um cachorro, você não pode abandonar. Tem que cuidar dele do início ao fim. Como se fosse o seu próprio livro. O maior esmero possível. O que é um paralelo de tratar o objeto como se fosse vida. Mas... Ou se tratar... É... Tem o mesmo esmero que você tem por um objeto, por um livro, por uma obra. Como se você tem pela sua própria vida. Pela sua própria missão de vida. O que tá tudo bem. É interessante. Mas é estranho porque o cachorro não é um objeto. Mas enfim. Ele se decide. Vou cuidar do cachorro se caso eu tenha um cachorro. E toda a equipe dele toda feliz. Porque, ah, que legal, é um cachorro, né? Mas aí ele tem esse dilema, né? De... Ah, se eu tiver um cachorro, as pessoas vão me reconhecer. Eu vou ficar famoso. E eu não quero que as pessoas descubram quem eu sou. Eu vou ter que passear o cachorro. Eu vou ter que ter responsabilidade pelo cachorro. E no fim ele fica em dúvida. Mas... Ele deseja ter o cachorro. E vai indo, né? A professora da... Da... Da Rimi é muito interessante nesse episódio. Ela dá um destaque muito grande. Que as criancinhas brincando com o cachorro da professora. E a graça desse episódio é a transferência de... De herança também. Por exemplo... Esse cachorro que ele ganha... Ele ganha do sogro dele. Aí ele é descobrindo que quando você tem um cachorro as pessoas não olham pra você. Essa é uma piada legal. Mas a transferência de herança que se ganha das pessoas que... Enfim... Tanto financeiramente, quanto intelectualmente, quanto de posse. No caso do cachorro é a geração, sei lá quanta... Do outro cachorro. Terceira geração de um cachorro anterior que foi da esposa dele. Isso foi legal. Foi uma transferência de tradição, mas uma tradição de responsabilidade em vida, né? Ou seja, uma herança de um ser vivo. Foi bonita essa parte também. E assistentes que ficam querendo o cachorro, querendo o cachorro. E aqui é uma parte importante, né? Porque como ele trabalha, rima e criança, eles não podem estar com o cachorro toda hora. Então não dá pra dar atenção como se fosse... 100% do tempo estar com o cachorro, né? O cachorro se sente solitário. A maioria das pessoas que criam cachorros deixam ele preso em coleira. E vira meio que um objeto. Ou alguma coisa de enfeite, né? Que não é legal. Mas se você é um bom criador de cachorro, se você tem afeto por ele, o ideal é você cuidar dele. Como um membro da família. E não deixar ele como se fosse só uma coisa, né? Desculpa as mensagens dos aplicativos que eu estou rodando aqui. Mas enfim, ele ganhou o cachorrinho, né? Esse cachorrinho é fofinho. Tem aqui a gaiola. Nos funcionários dele que querem que ele leve o cachorro pro trabalho pra eles brincarem o cachorro. E a Rimi consegue ganhar o cachorro dela. Embora ela tenha até tido uma resistência. Ela ficou um pouco traumatizada. Porque ela sabe que não vai ter tempo pra cuidar do cachorro. Mas o Kakushi, ele dá um up nela. Fala, não, tem problema não. A gente dá um jeito. E a segunda metade do episódio, praticamente... Que a mãe dela é com o cachorro da primeira geração. A parte legal do episódio também é a transferência de expertise. Do mestre pro discípulo. Ou seja, do autor de mangá do mangaka pros assistentes. E o debate central seria mais ou menos que bons assistentes, eles ganham... Eles estreiam, né? Eles ganham o próprio traço. Eles copiam o autor, o mestre, inicialmente. Depois eles desenvolvem a própria personalidade. Enquanto o autor que eles copiaram inicialmente decai. E eles avançam. Porque eles têm que ser melhores pra vender, né? Já o autor que eles copiaram já tá meio que numa estabilidade. E acaba estagnando. E o traço até fica mais feio. Tem tudo... Enfim, os dilemas de assistentes fazerem até mais trabalhos. Trabalhar até mais do que o próprio mestre, né? Do que o próprio mangaka. Fazendo fundo, fazendo falas. E o mangaka só faz meio que os esboços do mangá. E meio que se torna um... Um tanto estranho, né? De você ser o mangaka, mas não trabalhar tanto quanto os assistentes. Mas tem todo esse dilema aqui dos traços. É uma piada interessante. E tem o dilema dos assistentes do Kakushi. Eles não ascenderem na carreira. Eles são meio estagnados que nem o próprio mestre. E também de novas pessoas promissoras não quererem ser assistentes dele. Por N motivos. E são as piadas negativas do anime. E é mais pra tirar com a cara do Kakushi mesmo. Mas de um modo ou de outro foi bem interessante esse episódio. O destaque principal mesmo é pra professora. Que até tem um momento que ela pensa que o Kakushi fala, né? Que ele contrata assistentes que ele nem conhece por causa da internet. E ela pensa que ele tá falando de relacionamentos amorosos. Foi divertido também. Mas... De fato, a professora tá engrandecendo bem no episódio. E ela é engrandecendo bem na série, eu acho. É um bom personagem. Junto ao Kakushi e a Rime. E a empregada Nadila. Que ajudou a Rime a cozinhar. Tem até o momento onde ela consegue cozinhar aqui no fim do episódio. E esse editor maldito do Kakushi. Editor maldito. Mas tem até um momento aqui que... Mostra. Quer ver? A Rime cozinhando. Ah, e a Rime ganha um piano do vô dela. Nossa. O vô dela é retardado. Mas é que a mãe dela tocava piano. Então vamos transferir todas as habilidades e fazer ela virar um clone da mãe. Acontece também. Mas de um modo ou de outro tem um momento aqui que ela cozinha. E faz a receita da mãe dela pro Kakushi. É mó tocando essa parte. E a Nadila ajudou ela a cozinhar. Porque a Nadila tá auxiliando ela a aprender essas coisas. E acaba. É mais uma onda dessa ideia. Agora eles tem um cachorro. Um cachorro que eu não lembro o nome. Mas é um cachorro simpático. E tem essa parte final aqui que mostra a professora mais velha. Com cabelo comprido. Ficou bonito o cabelo dela comprido. Ela ficou legal de cabelo comprido. E as alunas dela aqui. Caramba, não tá mostrando. Rodar o episódio. É ruim de acertar a tela quando você tá mexendo com... Com os cliques aqui. Caramba, nem mostrou. Quer dizer, mostrou essa parte. Não mostrou o corpo inteiro. Mas aí tem todo esse mistério do fim do episódio. Que vai a cada episódio... Pondo mais elementos, né? Ó o cabelo dela comprido. Ó legal. Pondo mais elementos sobre o faltouro da Rime. E sobre o que aconteceu com o pai dela. Então a gente vai descobrindo lentamente... Esse pequeno conflito. E já dá para por aqui. Esse pequeno conflito que tem do futuro da Rime. Então o anime vai gradativamente amadurecendo. Introduzindo agora o cachorro. O que foi bacana. As piadas do episódio foram legais em geral. Foi um humor interessante. Principalmente essa parte de transição de gerações. Ou de experiência para os novos assistentes. Ou para as pessoas que vão aprendendo o trabalho e o ofício. E também a transmissão de legado. Principalmente do piano e do cachorro. Que é representado mais ou menos nisso. Mas também a transmissão de cuidar. De responsabilidade pelos seres vivos. E pelos animais de estimação no caso. Então foi um episódio bem interessante mesmo. Que foi bom. Não foi o melhor episódio. Mas foi bom. Foi um episódio bom. Mas é isso aí pessoas. Agora fazer o artigo do episódio 7. E até o episódio 8. Falou-se. E até o episódio 8.